Como funciona a escolha de especialidade do oficial lá na Academia Militar das Agulhas Negras? É o que a gente chama de arma, quadro ou serviço. Nesse vídeo aqui você vai entender e você vai entender também um pouco do que cada uma dessas especialidades faz na tropa. Então seja muito bem-vindo, guerreiro. Você sabe que aqui no canal do Elite 1000 tem conteúdo de muita qualidade pra você que quer ser um militar de carreira das Forças Armadas. Então se você não tá inscrito ainda, se inscreve, já destrói o like também porque tem muito conteúdo aqui bizurado pra você realizar o seu sonho de se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. Aliás, se você quer começar a sua preparação agora mesmo com o Elite 1000 pra ser aprovado em um concurso militar, no primeiro link aqui na descrição você vai descobrir o preparatório do Elite 1000, tá? Então você vai entender como que a gente pode te ajudar a realizar o seu sonho. Então, como que funciona a escolha de arma, quadro ou serviço na AMAN? Provavelmente você já sabe, né? Pra você chegar na AMAN, na Academia Militares de Águas Negras, primeiro você tem que passar no concurso da ESPSEX, da Escola Preparatória de Cadê do Sua Exército. Aliás, você pode se preparar também com o Elite 1000 pra o concurso da ESPSEX. E aí você se forma na ESPSEX, um ano, né? Um ano de formação na ESPSEX. E em seguida você vai para a Academia Militares de Águas Negras, que fica localizada em Resende. E aí, lá em Resende, você vai passar quatro anos. O primeiro ano é o que a gente chama de curso básico. E aí, no final do primeiro ano, tá? Na verdade, entre o primeiro e o segundo ano, você vai escolher a sua especialidade, que é o que nós chamamos de arma, quadro ou serviço. Por que é chamado dessa forma? Porque existem as armas, o quadro e o serviço. Quais que são as armas, né? Você com certeza já conhece algumas delas, né? Infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Essas são as armas, as cinco armas. E quais que são os quadros e serviços? Então a gente tem o quadro de material bélico e nós temos o serviço de intendência. Um detalhe aqui muito importante é que as mulheres, né? As cadetes mulheres, atualmente elas só têm três opções. É até por isso que o número de vagas para o concurso da ESPSEX para as mulheres é menor. Então as mulheres, atualmente, elas podem escolher a arma de comunicações, o quadro de material bélico e o serviço de intendência. E aqui, antes de você entender como que funciona a escolha, deixa eu te explicar aqui em linhas gerais o que cada uma dessas armas, quadro e serviço faz. A infantaria talvez seja aí a mais simples de você entender, mas ela é a que geralmente está voltada para o combate aproximado ali do inimigo. Então ela é a arma mais combatente, onde o militar, geralmente a pé ou em uma viatura, ele vai realizar um combate ali mais aproximado de um inimigo. E aí a gente tem a cavalaria, que é quem utiliza os blindados, né? Que muita gente chama aí de tanques de guerra. Então a cavalaria, ela, apesar de ter esse nome de cavalaria, né? Atualmente, logicamente, ela não usa mais cavalos para o combate. Ela usa o quê? Ela usa os blindados, né? Que são a evolução dos cavalos que eram utilizados antigamente. A gente tem também a artilharia, e a artilharia geralmente é a que faz o tiro de longa distância, tá? Então é aquele tiro lá que vai atingir o inimigo a muitos quilômetros de distância, beleza? Nós temos também a outra arma, que é a arma de engenharia. Nós temos a engenharia de combate e nós temos a engenharia de construção. A engenharia de combate, o próprio nome está dizendo, ela vai trabalhar em coisas ali que vão dificultar a locomoção do inimigo, ou que vão facilitar a locomoção da nossa tropa. Então, por exemplo, construindo pontes, consertando pontes que foram destruídas pelo inimigo, destruindo pontes para evitar o deslocamento do inimigo. Então, tem diversas coisas que a engenharia pode fazer. Enquanto que a engenharia de construção, com certeza você já viu aí na televisão, na internet, ela atua geralmente em quê? Construindo coisas aí que são utilizadas pelo público. Então, rodovias, hospitais, aeroportos, então geralmente é aí que a engenharia de construção, ela trabalha. E nós temos também a arma de comunicações, o próprio nome está dizendo, né? O militar de comunicações, ele vai trabalhar ali com os meios de comunicação, ele vai trabalhar ali com os rádios, com os telefones, não tem que ter vários tipos de meios de comunicação que são utilizados. Tem a parte também de informática, né? Que é o pessoal de comunicações que trabalha, de guerra eletrônica, então é mais isso aí que esse pessoal vai atuar. E aí nós temos o quadro de material bélico, que geralmente está voltado para manutenção de materiais militares. Então, de viaturas, de armamentos, tá? Então, geralmente é para essa parte mais logística de manutenção. E nós temos o serviço de intendência, que geralmente está voltado para a parte logística de bens que são utilizados pela tropa. Então, de ração, de combustível, de uniformes, de coisas que são importantes ali para a atuação da tropa. Então, a atuação da intendência é muito importante para que todo o exército funcione, né? Porque a cavalaria não vai conseguir andar se ela não tiver combustível, não é verdade? Quem fornece essa linha de suprimento é a intendência. Quem trabalha com essa linha de suprimento é a intendência. Tá, Tiago, então eu já entendi em linhas gerais, né? O objetivo desse vídeo aqui não é te explicar bem detalhadamente o que é cada um. Aliás, se você quer que eu faça um vídeo mais detalhado sobre cada arma, quadro e serviço, fala para mim aqui nos comentários que eu posso fazer para você, tá bom? Mas, agora que você entendeu em linhas gerais, como que funciona a escolha? Como que você lá, como um cadete, terminou o primeiro ano da MAN, como que você vai poder escolher uma dessas armas, quadro ou serviço? E a resposta é muito simples, né? Tudo dentro da formação acontece de acordo com uma classificação dos cadetes. Então, lá durante a sua formação, você vai ter aulas, você vai ter provas, você vai ter provas teóricas, você vai ter provas práticas, prova de tiro, você vai ter prova de instruções acadêmicas, de instruções militares. E todas essas provas vão colocar você, as notas dessas provas, né? Vão colocar você dentro de uma classificação. Então, vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto colocado, até o último colocado da turma, de acordo com as notas. Lembrando que os testes físicos também valem nota. Então, não adianta nada você ser um CDFzão lá que tira 10 em todas as provas teóricas, mas você fica de recuperação na parte física. Então, a sua nota física vai te levar lá para baixo. Então, você tem que ter ali um bom desempenho em todas essas áreas. E aí, dentro dessa classificação, como é que funciona? Quando estiver começando o segundo ano lá da AMAN, todos os cadetes da AMAN são colocados em um único auditório, né? Que é o teatro acadêmico. E aí, o que é que acontece? Vai lá o primeiro cadete, o primeiro colocado da turma, ele sobe lá no palco e ele fala, é o cadete e tal. E aí, ele fala para onde ele quer ir. Então, ah, o cadete Thiago Henrique, da arma de infantaria. E aí, o que é que acontece? Vamos supor que tinham 150 vagas para infantaria. Se o primeiro colocado escolheu a infantaria, a partir de agora só tem o quê? Só tem 149. E aí, vamos supor que o segundo colocado também escolheu a infantaria. Tinha 149, agora tem 148. Ou seja, os cadetes vão escolhendo e o número de vagas em cada arma que cobra o serviço vai diminuindo. De modo que quem está lá no final da turma, quem está mal classificado, fica torcendo para o quê? Para que sobre vaga para ele no local onde ele quer ir. E acontece, meus amigos, de muita gente não conseguir escolher a arma de serviço. Ele é escolhido, né? Como a gente fala, como a gente brinca. O cara queria, por exemplo, ir para a artilharia, só que ele está lá no final da turma, no cu da turma, como a gente fala, né? E aí, o que acontece? Antes de chegar nele, antes dele ter a possibilidade de escolher, fecham todas as vagas lá de artilharia e aí, quando chega nele, cara, ele tem duas opções. Ele tem engenharia e ele tem cavalaria. E são as duas únicas que ele não queria. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que agasalhar, ele vai ter que escolher a menos pior. E isso é importante para que você entenda a necessidade de você se dedicar aos estudos e também à parte militar e física durante a sua formação. Porque, como eu falei, tudo isso aí vai gerar notas para você e essas notas vão colocar você dentro de uma classificação. E outro detalhe também é que, uma vez que você escolher a sua arma, quadro ou serviço, não tem mais como mudar. Não vai ter mais. Ah, Thiago, eu sou de infantaria, mas agora eu quero ir para a cavalaria. Não tem como. Você não vai ter como mudar sua arma, quadro ou serviço durante a sua carreira. É um casamento que você não tem mais como se desfazer, tá bom? Então, importantíssimo você se dedicar durante a sua formação para que você possa escolher sua arma, quadro ou serviço. E aí, fala para mim o seguinte, fala para mim nos comentários. Qual seria a sua escolha de arma, quadro ou serviço se você fosse escolher agora? Seria para onde? Para a infrataria, para a cavalaria, para a engenharia, para o material bélico? Qual seria a sua escolha? Digita aqui nos comentários e eu quero saber qual seria a sua escolha nesse momento se você estivesse agora iniciando o seu segundo ano na MAN e estivesse lá pronto para escolher a sua arma, quadro ou serviço. Espero que você tenha entendido como que funciona e espero que isso também tenha te motivado a continuar focado nos seus estudos e a continuar se motivando diariamente para encarar essa jornada que não é fácil mas que com certeza vai valer muito a pena quando você estiver ingressando lá na SpaceX e estiver daqui a pouquinho escolhendo a sua arma, quadro ou serviço você vai ver que vai valer muito a pena. Então, um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri